Fieis da paróquia Santa Dulce dos Pobres, localizada na Vila Cafezal, no aglomerado da Serra, região centro-sul de Belo Horizonte, comemoraram a novena dedicada à Santa, que foi canonizada há cerca de três anos. No dia dedicado à Santa Dulce dos Pobres, os fiéis agradeceram e pediram intercessão ao anjo bom da Bahia, como a irmã Dulce era popularmente conhecida. Eu aprendi com ela a servir, porque ela nos ensina muito a servir, porque ela veio, não teve medo de buscar, de quebrar as dificuldades, os limites das sociedades na época e passou a servir. Isso nos inspira muito a ser uma pessoa melhor, a servir ao próximo e buscar Jesus Cristo com simplicidade, com amor, com alegria e, acima de tudo, com muita fé. Para mim é muito importante, a gente vem acompanhando todo o processo. Todo ano a gente faz essa novena em agradecimento à Santa Dulce, por intercessão aos mais necessitados. Então, eu gosto muito de estar aqui. Sempre que eu posso, eu participo. A igreja, situada em um dos principais aglomerados de Belo Horizonte, realiza um importante trabalho de evangelização, seguindo os ensinamentos de Santa Dulce sobre humildade, caridade, solidariedade e partilha. Santa Dulce é uma parte do evangelho vivo. Ela nos ensina a sair de nós mesmos, de encontro ao outro, a perceber qual é a maior tesoura da igreja, que são os pobres. Esse é o maior legado de Santa Dulce. Ela é o rosto também da misericórdia. A celebração especial marcou o início do ano jubilar em comemoração aos 10 anos de criação da Paróquia Santa Dulce dos Pobres no aglomerado da Serra. A Paróquia Santa Dulce dos Pobres é uma rede de comunidades. Por isso, já significa uma referência importante, como devemos organizar a nossa evangelização missionária, comunidades em rede. E aqui é uma rede de comunidades, especialmente entre os mais pobres no aglomerado da Serra. Que é também para toda a Arquidiocese de Belo Horizonte um desafio de sermos uma presença junto a esses que estão nas vilas e favelas. Dez anos de história, uma história bonita e muito importante. Por isso, damos graças a Deus e desejamos que essa experiência seja frutificada, fecundada, para que nós possamos cumprir a nossa tarefa de ser uma igreja junto a todos, especialmente dos pobres e dos sofredores.